O sócio do humorista Nego Di, Anderson Bonetti, que estava foragido, foi preso esta semana. Os dois são investigados por estelionato, acusados de vender produtos e não entregar. Nego Di e Bonetti estão no mesmo presídio em Canoas, no Rio Grande do Sul. O comediante, que também é investigado por lavagem de dinheiro, acabou no centro de outra polêmica, sobre a doação de um milhão de reais. Famoso na internet por fazer humor, preso, acusado de estelionato e ainda no centro de uma polêmica. O humorista e influenciador digital Gilson Alves da Silva Neto, o Nego Di, mentiu para ganhar a simpatia das pessoas? Em um vídeo publicado nas suas redes, ele diz... Decidi doar um milhão de reais para o Rio Grande do Sul. Mas não há evidências de que ele tenha realmente doado um milhão de reais. Eu mandei um milhão de reais para a vaquinha do meu parceiro Badinho. A doação foi na época das enchentes que devastaram o Rio Grande do Sul. Nego Di disse que estava dando o dinheiro para ajudar os atingidos. Mas isso levantou suspeitas, porque na data do comprovante divulgado, a única doação registrada no extrato bancário dele foi de 100 reais. A constatação é do Ministério Público do Rio Grande do Sul, que teve acesso às contas do influenciador. A possível mentira não foi o motivo da quebra de sigilo bancário. Na verdade, apesar de polêmica, ela é o menor dos problemas do humorista. O crime que nós estamos apurando, que deu origem a um inquérito policial remetido em 2023 para o Ministério Público e o Poder Judiciário, é o crime que apula 370 crimes de estelionário. O comediante foi preso no dia 14 deste mês na luxuosa e badalada praia de Jurerê Internacional, em Florianópolis. O sócio dele, Anderson Bonetti, que estava foragido, foi preso no começo desta semana em Bombinhas, também em Santa Catarina. O crime é a confecção de um site chamado Tade Zoeira, em que esse site oferecia elétrons, eletrônicos e produtos da linha branca por valores abaixo do valor do mercado. Começou uma investigação em 2022, que comprovou a não entrega desses bens. Segundo a polícia, Bonetti operava o site da loja virtual. Nego Di era o rosto dessa loja, emprestava o nome e a imagem para atrair clientes, que, na verdade, são vítimas. Eu não estou divulgando loja de terceiros, essa loja é minha, a Tade Zoeira é minha loja, eu que estou vendendo arcontinados pra vocês. O discurso de Nego Di convenceu. A loja virtual bombou. Centenas de pessoas compraram os produtos, mas nunca receberam nada. Segundo a polícia civil, há vítimas por todo o Rio Grande do Sul e até fora do estado. Júlio era uma das mais de 4 milhões de pessoas que seguiam o influenciador nas redes sociais. Confiante, ele vendeu o único carro que tinha e comprou 23 aparelhos de ar-condicionado. Como o valor era muito baixo e sempre existia a garantia da pessoa dele, eu fiz um investimento, vamos dizer assim, desse valor pra fazer uma revenda, revender pra amigos, familiares. Mas o prazo não era cumprido. Nego Di usava as redes para se justificar. Aliás, então não vou dar golpe em vocês, tá bom? Pode me processar, sou uma pessoa pública, jamais faria isso. Mas os produtos nunca foram entregues. Fazer uma TV, usar, esqueça tudo. Ó, agora é Maldivas. Enquanto os compradores descobriam que tinham sido enganados, Nego Di ostentava, viajando pelo mundo. E aquilo ali me revoltou bastante, porque eu sei que ele tava usando o nosso dinheiro ali, entendeu? A liberdade poética que te dá de estar em outro país não tem pressa. Sem ter a quem recorrer, as vítimas fizeram protestos em frente a esse bar, do qual Nego Di é o dono. Confiça! Confiça! Olê, 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 olá! O Nego Di vai ter que me pagar! Para acabar com as manifestações, o influenciador tentou fazer acordo com algumas vítimas. Eu não vou conseguir ressarcir todas as pessoas, né? Preciso fazer uns estornos estratégicos, assim, a fim de acabar com a manifestação, incômodos, assim. A polícia afirma que os prejuízos passam de 5 milhões de reais. Em entrevista à Record, antes de ser preso, Nego Di mudou a versão sobre a propriedade da loja. Essa loja, ela não é minha, né? Eu fui convidado pra fazer uma parceria, provavelmente se atrapalhou em alguma operação e isso tá respingando em mim porque eu sou a cara do negócio. Nego Di e seu sócio foram trazidos para a penitenciária estadual de Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, onde seguem presos preventivamente. A justiça já negou dois habeas corpos do humorista. Anderson Bonetti é reincidente, já foi preso por estelionato na Paraíba. É réu em um processo por furto qualificado e crimes contra o patrimônio. E ainda acusado de fazer parte de uma organização criminosa que desviou 35 milhões de reais de grandes empresas aqui no Rio Grande do Sul. A defesa de Nego Di diz que vai se manifestar sobre o caso em momento oportuno. Tentamos contato com a defesa de Bonetti, que não nos respondeu. Agora, a polícia começa a segunda fase da investigação para apurar se, além de estelionato, houve outro crime. E a outra questão que nós temos é a investigação do possível ilícito de lavagem de dinheiro. Nego Di também é investigado por lavagem de cerca de 2 milhões de reais com rifas virtuais. Na mesma investigação, a mulher do humorista, Gabriela Souza, foi presa em flagrante por porte ilegal de arma de fogo. Ela pagou fiança de 14 mil reais e está em liberdade. O envolvimento em polêmicas é uma marca do influenciador. Ele enfrentou críticas por ironizar do sambista Arlindo Cruz, que se recuperava de um AVC. Nego Di também debochou do corpo da cantora Ludmilla e da modelo Natália Deodato. Acabou processado pelos seus comentários. Para quem gostava dele e acreditou em estar comprando produtos de maneira legal, além da perda do dinheiro, fica o gosto da decepção. O sentimento de traição, de raiva mesmo, de ter... Pô, como é que eu acreditei num negócio desse? Eu não estou divulgando loja de terceiros. Essa loja é minha. A Tadizueira é minha loja. Eu que estou vendendo arcontinados para vocês.